Fiz esta canção só pra você E nela eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você Pois Deus te ama Não precisa mais sofrer Ele te ama Deus ama você Pois Deus te ama Eu também amo você Fiz esta canção só pra você E nela eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você Pois Deus te ama Não precisa mais sofrer Ele te ama Deus ama você Pois Deus te ama Eu também amo você Dentro de mim Bati tão forte a emoção Que faz meu coração Transbordar De alegria Pois quero também pra você Transmitir este amor Não fique triste Deus ama você Fiz esta canção só pra você E nele eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você, pois Deus te ama Não precisa mais sofrer, Ele te ama Deus ama você, pois Deus te ama Eu também amo você, amo você Amo você Amo você Falta força pra lutar E na fraqueza começamos a chorar Quase sempre é assim Nosso viver em meio às aflições Mas não devemos desistir Temos que juntos prosseguir Deixa Deus trabalhar Se a gente buscar Ela vem Quase sempre é assim Nosso viver em meio às aflições Mas não devemos desistir Temos que juntos prosseguir Deixa Deus trabalha Quando a gente pensar Vamos nos levantar Que tudo perdido está Deixa Deus trabalhar Vamos nos levantar Vamos nos levantar Vamos nos levantar E juntos caminhar Porque a vitória vem Se a gente buscar 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 Ela vem Se a gente buscar Deixa Deus trabalhar Quando a gente pensar Que tudo perdido está Que tudo perdido está Que tudo perdido está Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Vamos nos levantar Vamos nos levantar E juntos caminhar Porque a vitória vem Se a gente buscar Ela 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 vem Tem horas que o crente sente a cruz apesar Por tantas dificuldades dentro do seu lar E chora aos pés de Jesus E ele ameniza a cruz Mas as lutas só vão cessar quando Jesus voltar E chora aos pés de Jesus E ele ameniza a cruz Mas as lutas só vão cessar quando Jesus voltar Tem horas que o crente pensa em desistir E diz que não suporta as lutas que vêm sobre si Se esquece que o autor da cruz Também sofreu aqui Jesus Mas ele vai te dar vitória e você vai cantar Se esquece que o autor da cruz Também sofreu aqui Jesus Mas ele vai te dar vitória e você vai cantar Vida de crente Vida de crente é mesmo assim Tem que ser provado Tem horas que o crente pensa em desistir E diz que o autor da cruz E diz que o autor da cruz Também sofreu aqui Jesus Também sofreu aqui Jesus Mas ele vai te dar vitória e você vai cantar Vida de crente Vida de crente é mesmo assim Tem que ser provado Tem que ser provado Se o vaso é bom ou se não for Mas tem que ser provado Se o vaso é bom ou se não for Mas tem que ser provado Mas tem que ser provado Geração Geração 2000 SOS vida Sinta de perto esta evolução Entre comigo nesta geração 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 2000 Me dê a mão Para seguirmos juntos Coragem pra ser diferente Mostra pra esta gente Um futuro melhor E vamos dizer Em uma só voz Não as drogas Não a violência Não a miséria e a fome Pois Cristo é vida Geração 2000 Geração 2000 SOS vida Sinta de perto esta evolução Entre comigo nesta geração 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 2000 E vamos dizer Geração 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 2000 2000 Geração 2000 Te exaltamos, te adoramos Com louvor, Deus de justiça Consagramos as nossas vidas com amor Deus de justiça Te exaltamos, te adoramos Com louvor, Deus de justiça Consagramos as nossas vidas com amor Deus de justiça É só você que merece a nossa adoração Pois foi você que nos livrou da perdição Te adoramos, ó Senhor Em espírito e em verdade Te entregamos com amor Nossas vidas em louvor Oh majestade Oh majestade É só você que merece a nossa adoração Pois foi você que nos livrou da perdição Te adoramos, ó Senhor Em espírito e em verdade Em espírito e em verdade Te entregamos com amor Te entregamos com amor Te entregamos com amor Te entregamos com amor Tu és a razão da minha emoção Te quero em meu coração Já não posso viver distante Não quero te perder Tu és a razão da minha emoção Te quero em meu coração Te quero em meu coração Te quero em meu coração Já não posso viver distante de você Não quero te perder Não quero te perder Pois longe de você Eu não tinha razão para viver Jesus, você chegou E com o teu olhar me conquistou Só quero te servir Jesus, de todo coração Só quero te exaltar Jesus, aonde eu andar Só não quero ficar Jesus, distante de você Pois sem o teu amor Jesus, eu não posso viver Jesus, dê em mim Senhor, iso Pois longe de você Eu não tinha razão para viver Jesus, você chegou E com o teu olhar me conquistou Só quero te servir, Jesus De todo o coração Só quero te exaltar, Jesus Aonde eu andar, só não quero ficar Jesus, distante de você Eu sou o teu amor, Jesus Eu não posso viver Pois sem o teu amor, Jesus Eu não posso viver Pois sem o teu amor, Jesus Eu não posso viver Pois sem o teu amor, Jesus Eu não posso viver Pois sem o teu amor, Jesus Se a tua vida sente a solidão de ilha Tal como a ave que não pode mais voar Se o teu barco está naufragar em meio ao bravo mar Cristo é a solução Abre o teu coração Pois Cristo é a solução Para o teu coração Para o teu coração Para o teu coração Para o teu coração E sofrer na solidão Cristo é solução Cristo é solução Cristo é solução Pra o teu pobre coração Se a tua vida sente a solidão de ilhar Tal como a ave que não pode mais voar Se não tens mais forças pra suportar Tamanha solidão Abre o teu coração Pois Cristo é a solução Pra o teu coração Pra o teu coração Pra o teu coração E sofrer na solidão Cristo é solução Cristo é solução Cristo é solução Pra o teu pobre coração Pra o teu coração Pra o teu coração Pra o teu coração Pra o teu coração E sofrer na solidão Cristo é solução 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 Pra o teu pobre coração Pra o teu coração Pra o teu pobre coração Coração E sofrer na solidão Cristo é solução Eu te agradeço Pela prova Do teu amor por mim Sob a cruz Sob a cruz Estendido Estendido Morreste Pra que hoje Eu cantasse assim Liberto eu sou Foi o meu Senhor Que da morte me livrou Liberto eu sou Foi o meu Senhor Que da morte me livrou E nada mais pode me condenar Pois minha vida lavada está No teu sangue Cristo Jesus É céus a luz E nada mais pode nos separar Porque você vivo está Triunfante venceste Jesus A morte de cruz A morte de cruz E nada mais pode me condenar Pois minha vida lavada está No teu sangue No teu sangue Cristo Jesus É céus a luz E nada mais pode nos separar Porque você vivo está Triunfante venceste Jesus A morte de cruz A morte de cruz Vejo na rua A criança sofrer Sofre por falta de pão Sofre por falta de pão Muitos não verem seus olhos a dor Neste semblante infantil Esconde através de um simples sorrir O ódio pela falta de amor Ele caminha por trilhas cruéis Busca a luz Busca maneira de ter Pra sua vida um consolo eficaz Cheirando colas ou drogas banais Mas não encontra Mas não encontra ao seu coração Consolo pra esta aflição Pelos recantos Que cantos ao léu Deita para sossegar Mas no relento o vento é feroz Leva consigo Leva consigo O que ele constrói Com seu casaco Lar de papelão Deixando na situação Deixando na situação Felicidade Felicidade É ter Jesus no coração É poder no valor Com você meu irmão Felicidade É ter Jesus no coração É poder no valor É poder no valor Com você meu irmão Canto a felicidade que ganhei Canto a felicidade que ganhei Quando a ele é minha vida Entreguei De todo coração Pra ele entreguei A minha direção Que feliz Ele me fez De todo coração Pra ele entreguei A minha direção E feliz Ele me fez Ele me fez Ele me fez Felicidade Felicidade É ter Jesus no coração É poder no valor Com você meu irmão Felicidade É ter Jesus no coração É poder no valor É poder no valor Com você meu irmão Canto a felicidade Canto a felicidade Canto a felicidade que ganhei Canto a felicidade que ganhei De todo coração De todo coração Pra ele entreguei A minha direção Que feliz Ele me fez De todo coração Pra ele entreguei A minha direção Que feliz Ele me fez De todo coração Pra ele entreguei A minha direção Que feliz Ele me fez Ele me fez Ele me fez